Música My Way, o meu jeito, o meu caminho Música 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 Músicas que eu cuidei da parte de mixagem, de masterização, um trabalho que tem o meu toque Música Nesse DVD eu coloquei pra você 10 play-alongs Esses play-alongs são pra você tocar as músicas do seu jeito Música 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 Aproveite, My Way, pra você Música 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 Música